A hora que a água estava forte, ela vinha até aqui, é o primeiro que eu estava buscado, mas eu estava aqui, bem nessa parte aqui. A hora que a água estava forte, ela vinha até aqui, é o primeiro que eu estava aqui, bem nessa parte aqui. A hora que a água estava forte, ela vinha até aqui, é o primeiro que eu estava aqui.